Música É o Diego Souza, é o Diego Souza, é o Diego Souza O Feverton O Pio agora ali, o Patrick de Paula gerou o contra-ataque Aqui vem Gustavo, em pé direito, parte o Matheusinho, bateu, o Everton pegou Olha a bola para o Jô, perdeu o Matheus Vidal, sensacional o Everton O Matheus Vidal pegou bonito e o Everton numa reação espetacular, vai buscar e dá um tapa na bola Vai que é sua, 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 Everton Essa foi para a dona Josefa, o Everton Vai que é sua, vai pé direito, o Everton pegou O pé pronto A bola tocando para a direita, Vitinho, puxou para a perna esquerda, bateu, Matravi Matravi Beija a bola, Everton, beija a trave, beija tudo Se não pega na mão é gol Filipe Silva para o pé direito, espalma o Everton Defesaça do Everton Tinha endereço, tinha sep, estava envelopada, estava selada, estava bonitinha Gonçalves lado a lado para o Rodrigues, cruzamento, perigoso grande Everton Sensacional Everton O Everton faz o primeiro gol do Palmeiras no Mundial Uma defesa gigantesca do goleiro do Palmeiras Mano Menezes então o Palmeiras Mano não está vendo o Ceará chegar Entrou não Bola para a linha de fundo, o Everton espetacular Eu não sei como Mas É, o passe, cortou mal o Pedrinho, olha só para a cor Lega o desvio, Cássio Bate, rebate, a bola cai para o João Gonzalo e tenta cruzar, Henrique bloqueia aqui O Gil sai da marcação do Dudu cruza, Davidson Cássio Espetacular defesa do Cássio Atravamento preciso Podimento do Davidson e a fonte do Cássio Música Trouxe por dentro, perna esquerda, vem a batida Passa Fagato Chega a tocar na bola Vem a Goveia Tai Que Música outra vez Cássio na bola cruzada finalzinho do jogo, a bola tocada, puxar lá, segura o cara, puxou pra trás, batida, Diego! Henderson faz a defesa, ele volta a dizer que tá confiando é, 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 é experiência, né? você tá falando com o Gerson, eu ia até falar sobre esse posicionamento o Gerson quando chegou no Flamengo, ele era muito utilizado ali do lado direito e aí ele colocou o Diego na posição mais central e inverteu o Vitinho de novo Vitinho voltou pro lado esquerdo tem quatro risco E aí reuniu cac quedaraz Entita,ти treinta, dread um espetáculo Qualquer que eu vejo. Bom dia, rock miss, tá? Agora já conhecemos muito Ele não tinha! Com licença, model Lara Ele pode me utilizar Música Cortez fez ali a ultrapassagem, Rafinha acompanha, vai tentar a jogada pelo meio Cortez, desarmado pelo Rafinha, pelo meio, Everton, Dali, vai bater para o gol, espalma Diego! Para aparecer na foto também Domina no peito, Brumado, fecha pelo meio, Zé Rafael na individualidade, passou pelo Tuleiro, bateu, espalma Diego, a sobra, Elber, Diego! Duas vezes, Diego! Flamengo, a jogada de novo do Zé Rafael, caiu no craque, a casalhão no peito, trouxe no gramado, com o pé direito no cantinho, ele pega a primeira, Elber bate forte Bola batida rápida, pôde, domina, condição legal, bateu, espalma Diego Alves! Falta batida, milhão, o CSA quase empata o jogo, o Flamengo ataque, Gerson, escanteio, quero ouvir a torcida do Flamengo, bola enfiada no ataque, atenção, Dalman, escapou, Dalman, bateu, espalma! Salva de novo, Diego, pega na trave! Salva Diego Alves de novo! Solta a bola para ser cruzada, Reniera tenta ajudar na marcação, bola levantada, Varley bateu, espalma Diego de novo! Terceira bola decisiva do goleiro do Flamengo, Bruno Henrique. Ele está pedindo, bola cruzada, defesa sem escanteio! Cobrança de escanteio autorizada, vem o toque de cabeça, espalma Diego Alves! Que defesa sensacional na bola cabeçada pelo Marcelo! E apresenta o... Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda a todo mundo! Vou ficar aí, cara, deixa eu... Eu vou ficar aí... 3-4, cara!